E aí pessoal, tudo de boa? Mais um vídeo aqui do Endgames e hoje com um vídeo diferente. Vocês estavam acostumados a ver o... Nossa, já estão aqui? Ih, eu esqueci. Nossa, eu nem estava esperando por isso, porque eu estava na outra tela do gravador de tela e não percebia que os bichos ligaram. E aí pessoal, todo mundo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal. E aí pessoal, vocês podem ver um jogo diferente, né? Eu já trouxe esse jogo aqui no canal, a empresa, a senhora, a senhora... Mas eu trouxe bastante um vídeo do Endgames e vamos ver que eu fazia uma coisa diferente, tá? Hoje eu trouxe o vídeo de Endgames e eu vim passar um vídeo não é difícil, porém que é um problema, isso é muito grande, tá? Eu vou te dar uma pesada, porque eu sou muito ruim para atacar esses vendedores. É, você diria que eu não derrubei um. Eu não derrubei um, então assim, não dei muita pesada, tá? Mas, tudo bem. Eu desejo a todos aí uma feliz Páscoa, que essa Páscoa seja muito abençoada. Não é do jeito que a gente queria, né? Infelizmente. Mas, eu desejo que a Páscoa de vocês seja muito abençoada, beleza? Eu trouxe três vídeos aqui, caçando com ele é ganso, porque aqui eles dão muito GM. Eu estou tentando comprar um Tachuro. Eu estou tentando comprar um Tachuro que é um Tachuro. Porque é muito ruim que está, você sabe, eles vão te defender. O Tachuro que está bem, que todos são 12 anos. Tá, daí vamos voltar daí. Ficou muito ruim, então, mas que não é que eu não quero usar, eu vou te buscar. Será que estamos aqui? Será que eu quero fazer? É. Será que eu quero fazer? É. 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 À. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, cara. Tchau. Mais um. Mais um. Mais uma. Siga. Mais um. Mais uma. Nenhosa. Descubo. Descubo. Mais um. Descubo. Vamos lá, vamos lá. O pato sumiu, quer dizer, o gancho sumiu, como é? Tá bom então, agora tem bacana, eu vou esperar aqui. Mais uma leva, eu vou esperar que o gancho seja um pouco, que não venha o quarto do vídeo. E como vocês viram, eu sou muito ruim. Então, assim, se alguém aí manjar bem como é que faz pra me ensinar, eu aceito umas aulas. E como vocês viram, eu vou esperar que o gancho seja um pouco, que não venha o quarto do vídeo. E como vocês viram, eu vou esperar que o gancho seja um pouco, que não venha o quarto do vídeo. E como vocês viram, eu vou esperar que o gancho seja um pouco, que não venha o quarto do vídeo. E como vocês viram, eu vou esperar que o gancho seja um pouco, que não venha o quarto do vídeo. E como vocês viram, eu vou esperar que o gancho seja um pouco, que não venha o quarto do vídeo. E como vocês viram, eu vou esperar que o gancho seja um pouco, que não venha o quarto do vídeo. E como vocês viram, eu vou esperar que o gancho seja um pouco, que não venha o quarto do vídeo. Sem dúvida de novo, eu vou esperar que o gancho seja um pouco, que não venha o quarto do vídeo. agora só para dar só para dar uma emoçãozinha vou colocar na descrição então pessoal, o vídeo foi esse aqui, hoje foi o vídeo pertinho, eu só queria ver se vocês iam gostar do The Hunter se vocês gostarem eu volto para ver tá, e se você tiver vídeo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, se você não faz visto compartilha o vídeo com os amigos, se dá uma curta para o canal que nós quisermos chegar a 50 vídeos até o final do vídeo e para o vídeo, e até aqui o vídeo para ajudar, espero que tenham gostado, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e até o próximo vídeo